E o município de Viqueque, ministro de transporte na telecomunicação, terça-feira, continua a socializar a importância da vacina na comunidade suco afloica e posto o ato carbal. E o processo de socialização na cidade de aldeia Lecoala, suco afloica e Tomás Pereira, o ato reativo fala em movimento de transporte para o município, que impõe cerca sanitário no confinamento domiciliário. Vigil część到了 omeques, super sanitário no confinamento domiciliários e Filipe. Preocupação, a gente se vitorina para a nossa comunidade. Responde a exigência sirana, ministro do transporte na telecomunicação José Agostino Hateten, ato reativa de circulação, transporte e território nacional precisa vacina completa, vacina por cento hito nulo recém-lima, afin o governo decidir reativa. Preocupação, a gente se vitorina para a nossa comunidade, a gente se vitorina para a nossa comunidade. Entretanto, todas as populações em município de Viqueque, não se vitorina para a vacina muito por cento nulo recém-lima, se Viqueque, Basilo, Carvalho e RTT.